Da 19ª legislatura, leitura da ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza, mais edição 2022, cujo relatório será apreciado nessa reunião. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Vamos aqui passar a ler os requerimentos que estão sobre a mesa. O requerimento nº 11.467, 2022, turno único, foi retirado de pauta por falta de pressuposto. Requerimento nº 12.157, 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo, pedido de providências, para que os projetos e as atividades indicadas a seguir, demandados pela população e resultantes do processo de discussão participativa da revisão do Plano Plurianual Governamental 2020-2023, para o exercício 2023, sejam executados no âmbito da Ação 2044, atendimento às demandas da participação cidadã, projeto-atividade, realizar seminário e feira regional de economia popular solidária no município de Teófilo Otoni e as quartas-feiras micro-regionais na região do Vale do Mucuri, pela associação, aprender a produzir juntos de Teófilo Otoni o valor de 350 mil. Sugestão de remanejamento, ação 4076, promoção de ações de fomento à geração de renda e ao empreendedorismo, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES. Bom, esse é o primeiro, é da Comissão de Participação Popular. O requerimento nº 12.158, 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado e Governo, pedi de providência para que os projetos e as atividades indicadas realizaram uma feira de rodada de negócios da economia popular solidária e da agricultura familiar, entre parênteses, custeios para localização de espaço, transporte e alimentação dos participantes, valor 100 mil. Sugestão de remanejamento, ação 4088, diz o seguinte, fomento aos empreendimentos da economia popular solidária. Depois vem, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, realizar a feira estadual e as 15 feiras regionais da economia popular solidária, valor 500 mil. Sugestão de remanejamento, ação 4088, fomento aos empreendimentos da economia popular, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, demandados pela população e resultantes do processo de discussão participativa da revisão do plano do PPAG 2020-2023 para o exercício de 2020-2023 sejam executadas no âmbito da ação 2044, atendimento às demandas da participação cidadã. São muitos, eu queria aqui solicitar dos meus pares, se eles concordam aprovar em bloco, e eu vou só citar o número do requerimento, que a natureza desses requerimentos é tudo da Comissão de Participação Popular relativo ao PPAG. Então, se vocês estiverem de acordo, eu só vou ler o número, que são muitos, da mesma natureza, com o conteúdo exatamente da mesma natureza também, para resolver o problema da participação popular e onde houve uma proposta para aumentar o valor total da Comissão de Participação Popular. Então, eu gostaria aqui de só ler os números dos requerimentos, porque todos têm mais ou menos da mesma natureza. Então, vem aqui o requerimento 12.158, 2022, o requerimento 12.159, 2022, o requerimento 12.160, 2022, o requerimento 12.161, 2022, 12.162, 2022, requerimento 12.163, 2022, requerimento 12.164, 2022, o requerimento 12.165, 2022, requerimento 12.166, 2022, requerimento 12.167, 2022, requerimento 12.168, 2022, requerimento 12.168, 2022, requerimento 12.172, 2022, 12.171, 2022, todos são requerimentos, então, os números são correspondentes aos requerimentos, 12.173, 2022, 12.174, 2022, 12.175, 2022, e aqui vai seguindo. Requerimento 12.176, 2022, 12.177, 2022, 12.178, 2022, 12.179, 2022, 12.180, 2022, 12.181, 2022, 12.182, 2022, requerimento 12.183, 2022, requerimento 12.184, 2022, 28.48, 12.185, 2022, 12.186, 2022, 12.187, 2022, 12.188, 2022, 12.186, 2022, 12.186, 2022, 297, 2022, 12.186, 2022, 12.186, 2022, 12.186, 2022, essa é a relação dos números dos requerimentos e vamos colocar em votação, isso não tem discussão, então, em votação, essa relação de números correspondente aos requerimentos. Senhores deputados, que estejam de acordo em aprovar esses requerimentos, permaneçam como se encontram, aprovados. Então, estão aprovados os requerimentos. Segunda fase? É, segunda fase. Passa a terceira fase. Agora eu vou passar. Você quer a palavra? Tem um relatório que está ligado lá. Depois, se eu pudesse suspender o seu quinto, estou fazendo requerimento. Está falado, tranquilo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos já foram. Não tem mais nada. Sobre a mesa, relatório final, conforme já foi anunciado, da fiscalização, da Assembleia fiscaliza, mais os seus respectivos encaminhamentos. Nós vamos fazer a leitura. Não, só vou em meta. Então, o relatório é o seguinte, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fiscaliza mais. Agora, além do Assembleia fiscaliza, tem o fiscaliza mais. Então, o relatório final de 2022, artigo terceiro da deliberação, número 2.783 de 2022. O fiscaliza mais é uma iniciativa de acompanhamento intensivo das políticas públicas desenvolvidas no Estado. Seu objetivo é obter um quadro mais detalhado da prestação de serviços oferecidos. Para isso, cada edição são escolhidos temas específicos para esse monitoramento que é realizado no âmbito das comissões permanentes da Casa, por meio de seus instrumentos ordinários. Comissão de Descansação Financeira e Orçamentária escolhe o tema acompanhamento da situação fiscal do Estado. Os objetivos é exatamente, como já foi dito, acompanhar e a execução orçamentária financeira para e passo do Estado com vistas ao monitoramento do equilíbrio fiscal das contas públicas tão falado. Logicamente, a gente faz o relatório e apresenta. Então, aqui tem um... Esse acompanhamento muito bem feito pela própria comissão, pelos servidores, a quem eu agradeço, a consultoria, também toda aqui a secretaria dessa comissão, aos funcionários, aos deputados, e foi feito um relatório que materializou todo esse acompanhamento, esse monitoramento expresso aqui nesse relatório. Nós vamos colocar em votação, se alguém quiser discutir alguma coisa sobre esse relatório, está aberta a discussão. Não vê quem queira se manifestar, nós vamos colocar em votação. Senhores deputados, que apoiam ou que aprovam este relatório, queiram permanecer como se encontram. Não houve discussão maior. Então, aprovado o relatório. Vamos suspender por alguns minutos para entendimentos, aguardando também uma redação aí de uma proposta. Então, suspensão, havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto